De longe, não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Não 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 tenho medo de voltar Acredito que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Eu era um barco e eu já amei Mas até tudo que já matei Acredito que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Amar a barco e eu já amei Mas até tudo que já passei Não tem medo de voltar Não tem medo de voltar Não tem medo de voltar Trabalhar pra quem trabalhei Amar o amor que eu já amei Passar caminhos que já passei Seu almoço eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Seu almoço eu venho de longe